E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no canal. Hoje o assunto do vídeo vão ser skins Blue Jam no CSGO, que nada mais são do que as skins Case Hardened com muito azul, mas muito, muito azul mesmo. Pode existir algumas skins por aí, Case Hardened, que tem uma quantidade boa de azul, mas aquelas que realmente importam não apenas tem bastante azul, mas tem um azul mais bonito, digamos assim, que torna essas skins mais atrativas e também mais caras, é claro. Então no vídeo de hoje eu vou passar um tutorial completo pra vocês sobre skins de AK-47 Blue Jam. Vou mostrar também a minha nova AK-47 Blue Jam Tier 1. E se vocês quiserem, vou fazer mais um vídeo aí falando sobre facas Blue Jam. É só deixar um likezão aí embaixo, que se esse vídeo bater bastante like, eu prometo que eu faço. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abre a caixa de especiais, ganhe U-Points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito. Skin Club E é isso aí galera, estamos adicionando muitas skins ao meu inventário. E como eu sempre venho falando aqui pra vocês, agora eu tenho focado um pouco mais na raridade das skins, do que simplesmente em ter uma grande quantidade de skins no meu inventário. Eu prefiro hoje ter ali uma ou duas páginas de skins, porém skins que eu sei que são interessantes demais. Até porque também é um pouco mais fácil aí de ter controle e saber quais itens eu tenho e quais itens eu não tenho e quero conseguir. E agora, eu acho que eu já consegui vários objetivos. Nós já pegamos aí uma luva top 3 do mundo. Pegamos uma Dragon Lore com a I-By-Power top 4 do mundo. Estou com luvas bem legais e facas bem legais. Então agora a gente vai começar a focar em armas mais raras ainda. Eu já peguei aí algumas skins com o I-By-Power holográfico. Além da Dragon Lore, peguei a Alp, a Z-Move. Peguei também uma Scout. Peguei aí uma Glock também com o I-By-Power non-Holo. E acho que por enquanto já está bom aí de I-By-Power, né? De skins vermelhas. Vamos começar a focar um pouco nas skins azuis. Já que eu tenho facas e safiras muito bonitas e a luva cobalt que combina muito bem. Está na hora da gente começar a adicionar algumas skins azuis no nosso inventário. E quando eu falo azul, duas coisas vêm na minha cabeça. Blue Gem e Titan Holo. E se combinar essas duas coisas então, meu Deus do céu. Vou mostrar para vocês, por exemplo, duas combinações já criadas aí no CS. Que são aí Blue Gem com Titan Holo. A primeira que eu quero mostrar é essa 661, tá? A Blue Gem Scar Pattern com um Titan holográfico. Olha como que fica um negócio incrível. Sério, eu acho que esse adesivo foi feito para a AK-47 Case Harder de Blue Gem. Não é possível. Então, essa é a combinação, galera, que eu estou achando mais incrível no momento aí. Para skins azuis, tá? Para um set azul, para um combo azul com faca safira e luva cobalt. Terei um dia no inventário uma skin dessa com essa raridade? Bom, não sei, tá? Já é um assunto diferente. A 661 por si só já é muito linda. E quem sabe de skins de CS ouve esse termo 661 e já sabe do que se trata. Mas para quem é leigo no assunto e não está ligado, 661 é o pattern mais raro que existe para a AK-47 Case Harder. 661 é o pattern top 1 do Tier 1. Então é rank 1, rank 1 de tudo, tá ligado? Não existe a AK-47 Case Harder com mais azul do que essa. E esse daí é o melhor azul também. Então, resumindo, a skin 661 ou Scar Pattern é a AK-47 mais cobiçada do CS GO. E possivelmente também com a combinação aí de 661 Factor New mais 4 Titan Rollos. Pode ser aí uma das skins mais caras também do CS. Só perdendo para, por exemplo, uma Dragon Lore Souvenir Factor New de algum jogador muito importante. Ou então, uma Carambit Case Harder completamente Blue Jam. Porque essa daí, rapaz, é difícil combater com essa daí. Mas no geral, a AK-47 Blue Jam combina muito com os adesivos Titan holográficos, como eu falei para vocês. E também tem os loucos que corram aí uns Eye by Powers. E fica uma combinação muito top. Também existe a famosa combinação Fire Ice para a AK-47 Blue Jam. Que é um adesivo Eye by Power holográfico e outro adesivo Titan holográfico. Para mim, a cobreção Fire Ice é muito top, mano. Acho particularmente uma das melhores. Porque o Eye by Power colado na madeira fica agressivo. Fica muito massa. E o Titan colado no segundo slot cobre um pouquinho ali do dourado da arma. E parece que ela fica ainda mais azul. Não dá para explicar, mas é sensacional. Eu conheço um colecionador que possui essa AK-47 661 Fire Ice. É uma das preferidas dele, tá? Essa daqui ele não troca. Ele realmente gosta demais. Eu arrisco dizer que ele prefere mais essa do que uma outra que ele tem. Que é uma Blue Jam 661 com 4 Titan holográficos. Eu acho que essa com 4 ele trocaria e a Fire Ice não. O Eye by Power realmente é sensacional. Como adesivo, ele é tanto mais caro do que mais raro do que o Titan holográfico. Acredito que em breve eles vão ser idênticos. E o Titan também pode até acabar passando Eye by Power e custando mais. Tem uma história bem bacana também por trás do Titan. Por causa do QNS. Foi na época que ele mais explodiu. Porém, o Eye by Power, cara, é muito agressivo. Realmente, pô, é muito insano, sabe? É um adesivo completamente vermelho. Ele chama a atenção. No scope das Alpes fica sensacional. Na madeira das Acas fica muito bruto. Nem preciso dizer que AK-47 Headline com 4 Eye by Power holográficos. Mano, é muito insano. É uma skin muito insana. Parece que ela foi criada para receber essa combinação, tá ligado? Mas se eu for ficar falando aqui o dia inteiro sobre adesivos raro. A gente não vai terminar nunca. Vamos terminar só amanhã. Então vamos logo para o assunto que interessa, que é o seguinte. Eu estava afim de entrar nesse clubinho de donos de AK-47 Blue Jam Tier 1. Então, primeiramente, tinha que ser Tier 1. Não podia ser Tier 2 nem Tier 3. Tinha que ser um AK-47 Blue Jam. Bacana, azul, interessante. E a segunda coisa, tinha que ter adesivos, né? Porém, cara, eu não queria, nem ferrando, pegar uma AK-47 que não fosse 6-6-1 com um Titan ou um Eye by Power. Eu acho que seria um desrespeito, por certa forma, assim, dizendo assim, de certa forma, pegar uma AK que não é top 1 com esses adesivos, tá ligado? Eu acho que, na minha opinião, claro, a única AK-47 que merece um Titan holográfico colado ou uma Power holográfico colado é uma Scar Pattern. E se for para pegar uma com esses adesivos, tem que ser uma Scar Pattern, mas custa demais. Então, estamos começando agora a subir nessa escadinha de AK-47 Case Hardened. Eu nunca tive uma AK-47 Blue Jam antes. Essa é a minha primeira. E venho aqui trazer essa novidade para vocês. Tem um adesivo sim. E eu vou revelar, então, agora. Espero que vocês curtam essa minha nova AK-47 Blue Jam, que já veio com o Crown Foil. É isso aí, meus amigos. Porém, vocês devem estar achando meio estranho esse negócio. Muitos devem ter se perguntado logo de cara. Porra, é esses três adesivos azuis de unicórnio aí do Team Liquid. O que é isso? Bom, então, galera. Antes de eu falar para vocês aí a respeito desses adesivos, vamos primeiramente falar da AK-47, vai. Olha o float dela. 0.11, um float bem baixo. O pattern dela é o 760, que é um pattern aí do Tier 1, porém não é o melhor, é claro. Se for para ter o segundo melhor também, nem quero. Ou melhor, ou tanto faz, tá ligado? E ela já veio equipada aí com o lindo Crown Foil. Agora, vamos falar aí sobre esses três liquids. Bom, eu conheço, inclusive, o cara que aplicou, tá? É meu amigo. MSP, mano. Eu vou desfazer essa cagada que você fez. Galera, hoje, cada um desses adesivos da Team Liquid holográficos de... Acho que é Atlanta 2017, esse adesivo, se eu não me engano. É isso, Atlanta 2017. Cada um desses adesivos na Steam tá custando aí 166 reais. Ou seja, os três aí dá um pouco mais de 450, 480 reais praticamente. E agora que vocês se perguntam, Luguin, você vai raspar esses adesivos? Você vai raspar 500 conto? E eu respondo pra vocês, meus amigos. Sim, eu vou raspar 500 conto. Agora sim, essa AK-47 Blue Jam vai ficar bonita do jeito que ela merece ficar. Eu vou desfazer essa bosta. Deixa o like aí embaixo. Eu nunca fui um cara de fazer muita loucura com adesivo. Eu nunca fui te colar muito adesivo, muito menos raspar. A gente craftou aí aquela AK-47 Cordy Lotus Lambda. E agora tá na hora da gente raspar essas porra aqui, cara. Vamos lá, galera. Bom, vamos lá. Eu não sei nem quantas vezes eu tenho que clicar aqui. Eu só sei que eu tenho que tomar bastante cuidado para não clicar no crown. Porque se eu clicar naquele crown, vocês vão me matar. Toma muito cuidado. Pronto, olha só. Tá melhorando, tá melhorando. Vamos lá. Bora pro próximo. Cara, que sensação boa fazer isso aqui, mano. Agora eu fico pensando. Como que existem pessoas que já rasparam iBuyPowers e Titan holográficos? Como existem pessoas assim nesse mundo? Eu não consigo compreender. Vamos lá. Vamos tirar o último aqui. Inclusive, agora vai ficar mais interessante de ler ali a name tag. Que é AK-47 Blue Dream. Né? Ou Sonho Azul. E eu não vou tirar, não. Eu gosto de skins que já vem com nome, né? Então, de certa forma, tenham todos vocês um bom Sonho Azul. Com essa linda AK-47 Blue Dream que eu acabei de adicionar foi um inventário. Acabamos de revelar a beleza dessa skin. E quem discorda que foi uma ótima opção aí rasgar esse adesivo fora, pode ir pra puta que pariu. Que deselegante. Ficou sensacional, velho. Porra, ficou sensacional, mano. Olha isso aqui, cara. Não, fala sério, mano. Essa skin tá 10 vezes mais bonita do que a AK-47 que eu comprei. Caramba, galera. Ficou muito, mas muito mais bonita. De verdade. Tava muito feia com aqueles adesivos. E por que que eu fiz isso? Bom, vamos lá. Eu acredito que aqueles 3 adesivos ali não vão valorizar, tá bom? Tem bastante deles no mercado. Vocês não precisam ficar se preocupando. Ai, Luguin, mas no futuro, será que você não rasgou um adesivo que vai valer 50 mil? Não vai. Fiquem tranquilos. Eu acho que o Crown ali, pô, já é mais do que o suficiente pra essa AK-47 ficar linda. E essa nem é uma das melhores skins aí do Tier 1, tá? Tem outras skins, sem ser a 661, que são bem tops também. Vou mostrar alguns exemplos pra vocês aí. Tem esse pattern aqui que é bem interessante, que é o 387. Bastante azul também, bem bonito. Outra, a 760, tá? O mesmo pattern que o meu, só que essa aqui é 0.01. Olha que maravilha, cara. Top demais. Uma pena não ter aqui a parte azul de trás, porque pareceria muito mais com a 661. Vou mostrar pra vocês a 661. A 661 é sensacional, velho. É sensacional. Essa parte de trás aqui, mano, é muito bruta. Essa aqui é a top 1, porém tá no inventário banido. Essa aqui é a 387. Também tem bastante azul aqui atrás. Também é Tier 1, bem top. Essa aqui é a 555. Não tem muito azul atrás, mas é bem bonita. Pente dela também tem bastante azul. Essa 321 aqui também, achei bacana. Cara, essa aqui também é muito top. 955. Bastante azul hoje, importa realmente. Bastante azul aqui atrás também. Olha que louco. Essa daqui também é uma das melhores, galera. A 670. Cara, muito bonita. Muito, muito bonita mesmo. Essa daqui só perde pra 661. Acho que é uma das mais bonitas, sem mancada. E talvez, talvez até tenha uma mais bonita que essa. Mas foda-se, cara. Essa daqui pra mim é uma das mais bonitas, mano. Sensacional essa daqui, mano. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, outro vídeo aí envolvendo também a K47, Crown Foil e eu fazendo maluquice, riscando os adesivos. Então, deixa o like aí embaixo se você esqueceu de deixar. Se inscreve no canal com a notificação ativada. Passa no meu último vídeo que tá rolando um sorteio top. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!